Olá, a Brasil em Pauta está no ar. E hoje, eu que sou empregada concursada da Empresa Brasil de Comunicação há 16 anos, tenho o prazer de mostrar para você que nos assiste a importância que essa grande empresa pública tem para o Brasil. A IBC oferece uma diversidade de serviços de comunicação que incluem canais de televisão, emissoras de rádio, além de agências de conteúdo online. No comando da instituição está Jean Lima, doutor em História e com uma sólida carreira em gestão pública. Sob sua liderança, a IBC tem garantido que o público brasileiro receba informações precisas, imparciais e abrangentes. Bom, presidente, obrigado por nos receber para essa conversa aqui hoje. Eu que agradeço, Carol, e toda a equipe do Brasil em Pauta. Bom, presidente, o senhor assumiu a presidência aqui da IBC em dezembro do ano passado, mas foi diretor-geral também por um longo período já, desde o início praticamente do governo Lula, né? E nós passamos aqui um processo de quase fim da IBC, né? E o senhor participou da reconstrução disso tudo. O que o senhor pode comemorar hoje, tem a comemorar desse processo todo? Bem, Carol, eu acho que a direção que hoje está na IBC tem um compromisso, que é um pacto que foi feito pelo presidente Lula e o ministro Paulo Pimenta, que é a decisão política de tornar a IBC uma empresa pública, de comunicação pública, que também faz a comunicação governamental, mas fortalecer a comunicação pública no país e ser referência à comunicação pública do país. Essa é a orientação política do governo e nosso processo de reconstrução da IBC visa justamente o fortalecimento dos seus canais, dos seus veículos, seja a TV, seja o rádio, seja a agência. E esse processo inclui investimento, inclui a expansão da rede, inclui a retomada de programas históricos da empresa, inclui toda a parte de reestruturação e toda a parte de estruturação administrativa e de pessoal, enfim, uma série de pautas que a gente vai desdobrar aqui durante a conversa, a partir de uma orientação política e uma decisão de governo. Então, faça uma apresentação da IBC para quem está nos assistindo, quais canais, quais emissoras de rádio, agência, o que nós oferecemos para a sociedade hoje em dia. A IBC é uma empresa pública e é importante contextualizar para quem está nos assistindo que a Constituição de 88 preveu três modelos, três modos da comunicação no país. A comunicação que a gente chama comercial, que são os grandes conglomerados privados de comunicação. A comunicação estatal, e aí a gente pode ter como referência a TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e a própria aqui, Canal Gov, ou seja, a comunicação que os poderes instituídos, executivo, legislativo e judiciário, transmite à população as suas ações de políticas públicas, ações que são efetivadas por esses três poderes, e a comunicação pública. Então, o sistema de comunicação prevê esses três elementos, o comercial, o estatal e a comunicação pública. A IBC foi criada em 2008 justamente para cuidar de dois desses segmentos, que é a comunicação pública e a comunicação estatal. Então, a gente tem na nossa composição os veículos de TV, que é a TV pública e a TV Brasil, e na parte governamental a gente tem dois canais, o canal Gov e o canal Educação, que são dois canais que prestam serviços da comunicação estatal. São dois contratos, um gerido pela SECOM, outro gerido pelo Ministério da Educação. A gente também tem o canal Saúde, que a gente só transmite, ele é todo produzido pela Fiocruz, e a gente só faz a transmissão desse canal. Diferentemente do canal Gov e o canal Educação, a gente produz, a gente licencia e presta esse serviço. E lá na rádio a gente tem a Rádio MEC, que é histórica, completou 100 anos, a Rádio Nacional, a Rádio AM da Amazônia, que é em ondas curtas. Então, a gente está em todo o Brasil e também em todo o mundo, já que em ondas curtas a gente tem esse alcance. E a gente tem as agências, a Agência Pública de Notícias, que é a Agência Brasil, e a Agência Governamental, que presta esse serviço de informar a população, as ações do governo, seus ministérios, do modo geral, as ações que o presidente da República toma, as iniciativas que o presidente da República toma. Inclusive é nova, né? Foi feita agora, recentemente. Isso, foi criado... Já é um grande sucesso. Foi criado ano passado. Quando a gente assumiu, havia sido unificadas as ações, tanto da TV pública e da TV estatal, que é um erro, né? E aí foi corrigido esse erro. Então, a gente fez a divisão dos canais. Então, a gente tem o canal público e o canal estatal e também fizemos da Agência, né? Então, são papéis distintos, mas ambos são feitos pela IBC. Como o senhor falou, o senhor tem tido uma forte participação na expansão e consolidação da Rede Nacional de Comunicação Pública. Em seis meses, já são mais de 100 novos canais para a IBC e seus parceiros, é isso? Isso, é importante a gente frisar que a IBC tem sede em três cidades, Brasília, Rio e São Paulo. Tinha Maranhão, mas a gestão anterior fechou a Maranhão. Então, a gente tem três sedes. Como é que a gente alcança todo o país? Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública, que são nossos parceiros em todo o país. A gente já está em todas as capitais e em todos os estados e, por meio desses parceiros, a gente está em um processo de expansão, tanto da TV quanto do rádio. E como são esses parceiros? Explica melhor. São universidades? Quem são os parceiros? Isso, os parceiros são as TVs educativas estaduais, ou seja, são vinculadas aos governos estaduais. A gente fez um processo de expansão agora em três etapas. A primeira etapa foi envolvendo as universidades federais. Então, a gente fez parcerias com 32 universidades federais. E para a gente expandir tanto o TV quanto o rádio. A segunda etapa envolveu os institutos federais, que é uma parceria voltada só para a rádio, nos institutos federais. E a terceira etapa foi envolvendo as universidades estaduais e municipais. Então, a gente aumentou em 75% o número de veículos para TV, em 150% de TV e rádio. E rádio a gente expandiu para mais de 300% a nossa expansão na rádio em todo o país. A ideia é a gente interiorizar, chegar em todas as instâncias do país. O Brasil inteiro se veja aqui. Isso, exatamente. E se veja, se projete na TV, a gente faça nosso trabalho, que é comunicar à população, informar. E que também a gente faça esse papel cultural, educativo, que é a TV pública. E também, por meio do rádio, ter acesso a todo o país. Seja a comunidade ribeirinha, comunidade quilombola, em todas as regiões do país, a gente está presente. Esse processo é possível graças aos parceiros dos estados. São fundamentais. Seja as TVs estaduais, seja as universidades, seja até entidades privadas também, sem frisos educativos, também faz parte da rede. A gente não tem só entidades públicas, a gente também tem entidades privadas. Então, é fundamental essa parceria para a gente consolidar a expansão da comunicação pública em todo o país, que esse é o nosso papel, de fortalecer a comunicação pública. E o sistema público, ele tem esse intuito. A gente está em toda a rede, por meio da rede, fortalecer tanto na TV quanto no rádio essa relação. E essa expansão não deve parar por aí. Vocês estão em busca de novos parceiros? Deve vir mais anúncio por aí em breve? Isso. Agora a gente está na etapa de implementação. Ano passado a gente firmou os acordos com, como disse, as universidades federais, institutos federais e universidades municipais e estaduais. Nós firmamos esses acordos. Agora é o momento de a gente fazer a implementação. Compra de transmissores, efetivação desses canais, discutir a programação. A gente tem uma obrigatoriedade mínima, tanto para a TV quanto para o rádio, de reproduzir a programação da TV Brasil, ou seja, da Rádio Nacional. Então a gente tem esse compromisso agora de fazer a implementação, que é um desafio também implementar todos esses canais. A gente tem a parceria do Ministério das Comunicações e da Anatel. A gente tem mais, quase já 100 consignações que foram endereçadas para todas essas universidades, institutos federais, desde outubro do ano passado. Então a parceria é muito importante com o Ministério das Comunicações e da Anatel. E também com o MEC, por meio das universidades e dos institutos federais. Então é uma ação de governo. A expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública é uma ação de governo que visa fortalecer o sistema público de comunicação. O senhor falou há pouco de algo que é bem importante a gente deixar claro para a população, que foi a divisão das televisões. Nós tínhamos antigamente a TV NBR e a TV Brasil. Depois o governo passado uniu as duas, de forma como o senhor levantou errada. E vocês fizeram o processo de divisão de novo, criando o canal GOV. Por quê? Isso dá mais transparência para a população do que é um serviço governamental, o que é a comunicação pública. Vamos deixar isso bem claro para quem está nos assistindo? Claro, é importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo esses dois papéis, como disse lá, com o previsto na Constituição. E a EBC faz esses dois papéis, né? A comunicação estatal e a comunicação pública. E por que é importante separar os canais? Porque são papéis distintos, né? O governo, o governo federal tem a legitimidade prevista na Constituição de ter um canal que promova as suas ações. É legítimo que o governo esteja, assim como o judiciário tem, assim como o parlamento tem, né? A Câmara e o Senado. Então, o canal GOV, a agência GOV, os veículos vinculados ao governo, ele permite que o governo faça legitimamente esse papel de difundir as suas ações por meio desses veículos. A comunicação pública tem outro propósito. Ela tem o propósito de levar a informação para a população, de ser um veículo que retrate o país, que retrate a sua distinção, as suas distinções regionais, as suas peculiaridades culturais, ela tem o papel de a população se ver sem interesse comercial, porque muitas vezes o meio privado é levado para os interesses comerciais. Um exemplo disso é a programação infantil. A gente é a única TV aberta que tem um canal infantil porque hoje é proibido, tem propaganda voltadas para as crianças em horário de programação infantil. E aí as TVs abertas perderam o interesse em ter programas voltados para as crianças. A gente, como a TV pública, tem esse papel de levar o conteúdo infantil para as crianças, porque a gente não tem esse interesse comercial. Então, esse é um papel importante aí da comunicação pública, que o interesse comercial não é prioritário para os nossos veículos. Falando da TV Brasil, TV Pública, fizeram uma remodelagem, novos programas e um incentivo bem interessante que não existe também quase em outras emissoras, que é o incentivo ao esporte, principalmente feminino. É uma meta da sua gestão transformar a TV Brasil numa referência para o esporte feminino? A TV Brasil passou por um processo de estruturação. Primeiramente, a gente teve que retomar, por exemplo, a questão da reforma de estúdios, que a gente encontrou aqui vários estúdios fechados, porque o propósito da nossa gestão é retomar as produções, as produções próprias. Então, a gente retomou um programa histórico da TV Brasileira, icônico para a TV Brasileira, que foi o Sem Censura, com a Ciência Quimarães. Então, a diretoria de programação e conteúdo, durante todo esse período, trabalhou para a reformulação desse programa. O sinal está incrível, dando muito sucesso. Exato. Em fevereiro, a gente retomou um programa que era histórico e tinha sido um outro formato. E a gente vem negociando com a CBF, negociamos a transmissão do futebol feminino da Série A. Então, a gente investiu no esporte feminino, também a Liga de Basquete Feminino, a Série A da Liga de Basquete Feminino. Contratamos uma equipe de esporte feminina, narradora, comentaristas femininas, porque a gente quer que realmente a TV Brasil seja também a tela do esporte feminino. E agora, a gente já está na segunda rodada, transmitindo a segunda rodada da Série B. Vamos transmitir 117 jogos até o final do ano da Série B. Então, é um papel importante também levar o esporte para a população. O futebol, que é um esporte popular no país, que atende a todas as camadas sociais, e a gente dialoga com toda a população, transmitindo a Série B, que é muito importante. A gente tem times tradicionais, times do interior de todo o país, e que a gente pode expandir esse diálogo com toda a população. E o Secessora, voltado mais para o público feminino, assim como a novela que a gente estreou, tivemos duas novelas, a Maria Madalena, agora a gente está com a novela turca, que é um milagre. E a gente está investindo também no público feminino, por meio dessa programação, além do esporte feminino, também uma programação voltada também para o público feminino, que é o nosso maior, a maior audiência é do público feminino. Bacana. E precisamos falar também de TV Brasil Internacional, recém-criada. É uma forma de manter os brasileiros que moram fora, mais próximo do Brasil. Qual me conta um pouco sobre essa recriação? A TV Brasil Internacional, ela também é resultado do movimento do presidente Lula e do governo do presidente Lula. Retomadas dos organismos multilaterais, ano passado a gente viu todo o processo da retomada do país para fora. Então, a TV Internacional dialoga com isso como uma demanda também de a gente mostrar para o mundo, especialmente, inicialmente, para os brasileiros que moram no exterior, um canal que fale do Brasil, fale da sua cultura, fale da sua culinária, que fale dos seus pontos turísticos. Então, a gente lançou, por meio do streaming agora, final de março, a TV Brasil Internacional. A gente já está atuando em 49 países, por meio do streaming. Até o final do ano, a gente quer chegar no meio do cabo ou do satélite em mais de 80 países até o fim do ano. A prioridade é a gente, inicialmente, começar com os países de língua portuguesa, depois, aqui, a América Latina, e aí expandir para a África, Europa e todo o mundo, e chegar ao alcance de mais de 80 países até o fim do ano. É uma determinação do presidente Lula e do ministro Paulo Pimenta que a gente faça o canal voltado, inicialmente, para os brasileiros, para que eles possam ter acesso às informações. A gente vai ter o Telejornal, o Repórter Brasil, que também foi repaginado. A gente tem apresentadores novos, tanto o Porta Nova aqui em Brasília, quanto a Luciana Barreto, que faz a tarde, o Jornal da Tarde, lá no Rio de Janeiro. Então, vai ter jornalismo, vai ter o próprio Sem Censura e vai ter os programas que a IBC produz e os programas que a rede produz, principalmente da culinária, do turismo brasileiro. Então, a gente vai mostrar na TV Internacional o Brasil para o mundo. Tá certo, muito importante. Mas a gente ainda tem muito assunto, mas precisamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes aqui com o Brasil em Palma. O Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com o Jean Lima, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Bom, presidente, no bloco passado a gente falou bastante das televisões, principalmente, mas eu queria falar das rádios, né? Temos, são nove rádios hoje, temos também o Parque do Rodeador, aqui na região do Distrito Federal, né? Que é um dos maiores complexos do mundo em ondas curtas, não é isso? Fala um pouco das rádios. Isso, dia 11 de março, agora, a gente comemorou os 50 anos do Rodeador, né? Isso, como eu falei no início, a gente tem uma rádio que é de ondas curtas, né? Então, a gente tem rádio AM, rádio FM e rádio ainda de ondas curtas. A rádio de ondas curtas, ela pega em todo mundo, né? E é uma rádio que pode ter problemas na internet, de sinal, que ela está funcionando. É muito importante a rádio como veículo, né? A gente tem, historicamente, a rádio como um principal meio de comunicação, mesmo com o advento de internet e rede social, a gente sabe do poder da rádio. Principalmente por causa do tamanho do Brasil, né? Sim, exatamente. E é isso que eu ia falar agora, que é esse aspecto de várias realidades que a gente tem no país. para os grandes centros urbanos pode parecer ainda inadequado ou analógico à questão da rádio, mas a gente tem esse alcance no interior do país. A gente tem programas diários, aqueles programas que falam ainda com as comunidades lá no interior, as comunidades ribeirinhas. Muitas vezes o único meio de comunicação que a pessoa tem é a rádio, né? Exatamente. A gente tem na Rádio Nacional AM, programas que fazem ainda diálogo com os ouvintes, aquela coisa de conversar com os ouvintes, né? De ouvir histórias e tal. Então, é muito importante manter essa tradição, porque o país ainda comporta esse tipo de comunicação. A gente tem que estar preparado para todos esses tipos de comunicação, todos esses veículos nossos de comunicação, a gente tem que estar preparado, porque o Brasil é muito complexo, muito grande, e a gente precisa atender todas essas modalidades de comunicação. E a rádio é muito importante, né? A gente tem, como você disse, oito rádios, FM, AM, rádio voltado só para música, música clássica, como a Rádio MEC, a Rádio Nacional, que é a música mais popular, mas também tem as notícias. E ouvintes fiéis. Exatamente. Então, a gente tem muito orgulho das nossas rádios, e a gente está aí fortalecendo o nosso meio de comunicação originário, que é as rádios. Agora, falando em rádio, a gente tem a responsabilidade, a honra de fazer a voz do Brasil, e o Poder Executivo, que está fazendo quase 90 anos, né? Qual que é a importância da voz do Brasil para o país, presidente? É, a gente, como é uma empresa que faz a comunicação pública e estatal, esse debate conceitual sobre a comunicação pública e estatal, às vezes, os grandes teóricos sobre a voz do Brasil são muitos críticos, né? Eu, pessoalmente, acho fantástico ter um programa, e acho legítimo o Poder Judiciário Executivo e Legislativo ter um programa que dialoga com a população sobre suas ações. E é um programa que vai fazer 90 anos, ano que vem, é um programa de muita tradição, né? A gente tem, todos os brasileiros têm memória afetiva de ouvir a voz do Brasil. Voltando para casa à noite, no carro. Exatamente, no trânsito, no carro, às vezes, ainda é o único meio de comunicação para algumas... Das ações, né? Algumas ações do governo, é a única forma das pessoas terem ainda esse meio de comunicação. Então, eu acho legítimo, importante a voz do Brasil, porque a gente tem esse alcance em todo o país, né? Ainda, até 2015, tinha a obrigatoriedade da rede, depois foi flexibilizado. Mas eu, do ponto de vista pessoal, gosto muito e acho muito importante ter esse tipo de programa, que é legítimo que os três poderes tenham esse diálogo diário com a população, né? Um programa oficial mesmo do governo, do Judiciário e do Legislativo, e a gente tem aqui convidados diários para fazer essa apresentação. O programa que já contou muita história e deve continuar contando por aí. Mas agora a gente precisa falar também de quem faz isso tudo, né, presidente? Somos mais de 1.700 funcionários, muitos funcionários premiados, emissoras premiadas. Fala um pouco sobre o que está sendo feito, o que deve ser feito para fortalecer os funcionários da EBC. É, como você comentou no início, ano passado eu comecei a gestão como diretor-geral, e na diretoria-geral, junto com a diretora de administração pessoal, a gente fez um diálogo com os sindicatos, com os empregados. E desde o ano passado, eu acho que tanto o sindicato como os empregados entenderam a importância de a gente tomar o acordo coletivo de trabalho. Já tinha quatro anos que não havia acordo coletivo de trabalho na empresa, então a gente fez um acordo de quatro anos no ano passado. E tanto empregados quanto a direção da empresa, estamos convictos que a gente precisa, primeiro, instituir um novo plano de cargos e salários aqui, de remuneração. É importante para a gente corrigir algumas distorções que tem na empresa, muita desigualdade salarial, né, e permitir que várias pessoas, principalmente os técnicos auxiliares, possam ter uma progressão na carreira. E uma segunda medida que também a gente tem acordo é o concurso público, né, então para isso a gente está... Não podia deixar de perguntar sobre esse concurso, presidente, muita gente querendo saber. Isso, então para isso a gente instituiu duas comissões, uma comissão que tem mais tempo, que está discutindo o plano de cargos e remuneração, e recentemente a comissão concurso público. Eles estão trabalhando em conjunto, né, tem representação do sindicato, da comissão de empregados, dos radialistas e jornalistas, e também da direção, para a gente tentar construir uma proposta, tanto de PCR quanto do concurso público. Evidentemente que às vezes tem alguma, tanto da direção quanto do sindicato, algumas divergências, mas aí a gente vai tentar se concentrar nas convergências. As divergências a gente, não sendo possível superar, a gente vai enviar para a CERT, que é o órgão do Ministério da Gestão e Inovação, que a gente está vinculado, né, de certa forma, desse ponto de vista, para o debate sobre gestão de pessoas, e aí o governo vai decidir sobre esses dois aspectos. Mas quem está estudando aí já tem alguma previsão de ano que vem, datas ou nada ainda? Não, não tenho nenhuma previsão ainda. A comissão foi instituída recentemente e a gente está trabalhando e a gente espera, no prazo da comissão, de 60 dias, já ter esse estudo, para a gente enviar, então, o órgão central do governo, que é o Ministério da Gestão e Inovação, que coordena toda essa parte de concurso no governo, e aí ter uma posição do Ministério a respeito do concurso. Falou em inovação, me lembrei da inovação da TV 3.0, que deve estar para vir por aí, né, foi lançada recentemente. O que essa novidade pode trazer de mais qualidade, de mais facilidade de acesso para os telespectadores? É, TV 3.0 é uma revolução no modo de assistir televisão. É como se a gente pegasse o nosso celular e colocasse na tela da TV. A gente vai passar a ter como lógica de assistir a televisão os aplicativos, as TVs virarão aplicativos, né, mais aquele controle remoto dos canais, os line-ups dos canais. Seria você poder assistir o que você quer na hora que quer. Isso, isso. E aí, não necessariamente no horário que está previsto o programa, você também pode assistir um programa que já passou o que vai passar. A TV vai permitir isso. Do ponto de vista da comunicação pública, da EBC, como a empresa que lidera o sistema de comunicação pública, a gente tem que garantir primeiro que a gente tenha um destaque no processo da TV 3.0, né, para que as comerciais não tenham, né, todo o controle aí do sistema, né, porque a gente sabe o poder financeiro e econômico que eles têm. Então, a gente tem que garantir que o sistema público, as TVs abertas, as TVs abertas, principalmente, inicialmente as TVs abertas, tenham um espaço de destaque na TV 3.0. Então, o primeiro desafio é esse, garantir que as TVs abertas tenham esse papel de destaque. O segundo desafio aí é garantir que as TVs públicas, o sistema público, tenha um papel progredorante. Progredorante, porque é isso, porque faz um trabalho diferenciado, como disse o início aqui, em relação às TVs comerciais. Então, a gente precisa garantir que esse espaço, na configuração da TV 3.0, né, no planejamento da TV 3.0, para que a população tenha acesso facilitado aos canais abertos e também ao sistema público. E essa deve ser uma realidade próxima ou é algo que está um pouquinho distante ainda para ser trabalhado? É, o ministro das comunicações de lançamento diz que esse processo está iniciando, né, ainda não é uma realidade para curto prazo, nem médio prazo, e aí vai fazer ainda, escolher o modelo, né, de gestão aí da TV 3.0, ainda tem essa definição de modelo, qual modelo a gente vai seguir, o senhor americano, o senhor japonês, enfim, tem essa definição para ser feita, o governo está estudando essas possibilidades. Então, é um processo de médio a longo prazo ainda. Ah, certo. Presidente, para finalizar, eu queria saber qual o papel que o senhor acha que a EBC tem dentro da luta democrática pela liberdade de imprensa, pela contraposição à desinformação, hoje, infelizmente, tão presente aí no Brasil. É, o... A gente tem dois desafios como empresa de comunicação, e aí é todos os veículos, tanto os veículos estatais quanto o sistema público de comunicação. Um é buscar o fortalecimento da democracia. Fortalecimento da democracia, você precisa ter instituições que promovam o fortalecimento da democracia. E a comunicação é muito importante. A gente sabe que nos sistemas de exceção, a comunicação é a primeira área a ser atingida. A gente sabe que esse é um processo, e os empregados da EBC viveram isso na gestão passada. Tinha temas proibidos, que não podiam ser tratados pelo jornalismo. Vários temas, né? Direitos humanos não podiam ser tratados. A questão do MST ou ocupação de terras. A própria questão da Marielle. Vários temas não podiam ser tratados. Então, fortalecer a comunicação pública, fortalecer a democracia, a gente precisa ter uma comunicação fortalecida. Então, o nosso papel, primeiramente, é fortalecer a democracia. E um segundo aspecto é o combate à desinformação. É o combate às fake news. Isso é um papel essencial para todo o governo democrático. Hoje a gente sabe que a desinformação desestabiliza politicamente um país. Então, agora ainda com o uso da inteligência artificial, isso ainda pode ser um risco ainda maior. A gente está vendo todo o esforço que o governo está fazendo de fazer um debate do MPL no Congresso Nacional sobre o papel das big techs e responsabilizar as big techs com os conteúdos que são compartilhados nas redes sociais. E a importância que isso é para o processo democrático e o papel também do próprio judiciário está tendo nesse processo. Então, fortalecer a democracia passa pelo combate à desinformação. E aí, a gente está orientado em todos os nossos veículos, até na TV Brasil, no canal do jornalismo, em todas as áreas, a gente busca o combate à desinformação. Porque a desinformação distorce políticas públicas. A gente viu o que aconteceu com a vacina. O Brasil era o país recordista em vacina. Hoje a gente tem vota de sarampo, vota de doenças que tinham sido erradicadas por conta da desinformação, do risco da desinformação. Então, o combate à desinformação complementa aí o papel de fortalecer a democracia. Tá certo, presidente. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom, essa foi a minha conversa com o Jean Lima, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, acesse o nosso site ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. O Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. O Brasil continua em pauta aqui no canal. O Brasil continua em pauta aqui no canal.